Música Vão amar em são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos teus áteos O par da alma encontrou casa E a andorinha nem para ser Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Bem-aventurados aqueles que habitam Em tua casa Pois um só dia, Senhor Dos teus áteos Vale mais que meu O par da alma encontrou casa E a andorinha nem para ser Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Pois o Senhor é só o escudo A graça e glória Não negará Não negará bem algum maus que vivem Corretamente 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 O par da alma encontrou casa E a andorinha nem para ser Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Só quero teus altares, Senhor Ati, seuaya Amade 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 Amade